Tudo aconteceu naquela manhã ensolarada Era 2023 e eu acordava para mais um dia de rotina Estava muito calor, então resolvi beber um cafezinho pra refrescar Mas não adiantou nada, pois era muito calor Eu estava de cabeça muito quente e fui pra minha rotina E era muito quente pra aquelas bandas Então eu estava muito estressado Fui pegar os ovos, nada de ovos As galinhas não queriam botar, então comecei a conversar com elas Mas galinhas não entendem humanos Muito triste de cabeça quente, surge uma luz no fim do túnel Me apareceu o refrescante shampoo clear número 1 contra caspas E eu estava longe de casa, então decidi ir voando Fui bem rápido porque era tudo que eu precisava Tomar um banho daqueles com clear que deixa a cabeça fresquinha O cabelo agora ficou cheirosinho, brilhante, igual meu futuro E o melhor, livre de caspa Agora eu vou conseguir relaxar de cabeça fresquinha pro dia começar bem E pela primeira vez em muito tempo, ele tirou um sorriso do rosto E por favor, eu vou conseguir relaxar de cabeça fresquinha pro dia